Nós vamos agora aqui com a oração da manhã e vamos pedir a Deus sabedoria para esse dia. Vamos pedir a bênção para ele guiar os nossos passos e dirigir a nossa vida para mais esse dia que todos nós temos pela frente. Mas antes de fazermos a oração, quero mandar o meu bom dia para todos os meus amigos e amigas que fazem parte aqui do nosso canal. E o bom dia para você que está nos ouvindo pela primeira vez. Se você não está inscrito no nosso canal, eu pediria para você agora, antes da oração, você se inscrever. É muito fácil. Clique no botão inscrever-se e você estará inscrito aqui no nosso canal. Também clique no sininho para você não perder nenhuma oração ou mensagem que colocarmos aqui. E isso nós fazemos diariamente. Clique também ali no joinha, no gostei. Isso é muito importante. Isso mostra que você gosta do nosso canal. E compartilhe essa oração com aquele que você ama. Vamos agora falar com Deus? Vamos pedir a bênção de Deus para mais esse dia. Um abraço. Vamos agora. Vamos ter. Vamos agora. Vamos agora. Senhor nosso Deus e Pai amado, é no nome de Jesus que nesse momento nós entramos na Tua presença em oração e nós unimos a nossa fé para buscar a Tua ajuda, para buscar o bem como o Senhor diz na Tua palavra e não o mal, para pedir ao Senhor o socorro, para pedir ao Senhor a ajuda, para pedir ao Senhor o milagre para a nossa vida. Abençoa, meu Deus, essa pessoa que agora já está pronta para sair de casa, para mais um dia de trabalho. Essa pessoa que está agora, meu Pai, já também se preparando para ir para o hospital, para ir resolver algum problema, algum assunto ou até uma viagem que ela vai fazer hoje. Meu Deus, venha colocar as Tuas mãos para que tudo venha a correr bem, para que as bênçãos venham ser derramadas sobre a vida dessa pessoa que ora comigo agora, meu Pai. Meu Deus, estende a Tua mão que é poderosa, abrindo os caminhos que estão fechados, fazendo milagres acontecerem, removendo toda a praga e maldição da vida dessa pessoa. Venha, meu Deus, trazer a alegria para essa pessoa que tem andado triste, trazer a resposta para essa pessoa que tem buscado. Venha, meu Pai, manifestar o Teu poder e mostrar a Tua grandeza, a Tua majestade, que somente o Senhor possui. Ah, meu Pai amado e querido, abençoa a todos que estão orando comigo agora, a todos que sempre participam dessa oração. venha abençoar em nome de Jesus Cristo e estender as Tuas mãos. Abençoa os pedidos de oração que são deixados aqui nos comentários do nosso canal. Venha abençoar, Senhor Jesus. Venha manifestar o Teu poder, pois nós entregamos esse dia que temos pela frente nas Tuas mãos. e Te agradecemos de todo o nosso coração. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.